A pessoa chega e fala o seguinte, ninguém tá vendendo mais nada, a coisa tá difícil, o comércio parou, ah meu Deus, você já deve ter ouvido falar disso aí, já, ou até você já falou para alguém, principalmente você que trabalha com vendas, eu vou te falar uma coisa, tem muita gente chorando e tem muita gente ganhando muito dinheiro e fazendo muito negócio, pode acreditar que tem, mas tem mesmo, sabe por quê? Porque se o comércio tivesse parado, se nada estivesse acontecendo, os aeroportos não estavam tão lotados, os shopping centers não tinham ninguém, as lojas, âncoras, ninguém nas lojas, tudo parado, não é assim? Porque parece que quando o cara fala que tudo tá parado, parece que o mundo parou mesmo, os barzinhos não tinha mais ninguém, a coisa tava difícil, né? Ah, mas é o contrário, tem muita gente aí se dando bem, o que acontece, sabe o que é? É que o mercado tá querendo mais de você, meu amigo, tá querendo mais de você, meu amiga. É, antes tinha aquela história, né? Fidelizar o cliente, agora mudou, é você que tem que ser fiel ao seu cliente, portanto acredite, enquanto tem muita gente se lamentando nos dias de hoje, tem muita gente fazendo grandes negócios e avançando cada dia, portanto, sabe de uma coisa? O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Que é o que eu tô fazendo, se virar nos 30, ser melhor, né? Ser alta performance todos os dias, todos os dias, e para nós que trabalhamos com vendas externas, só tem uma maneira de você crescer, sabe qual é? Se você estiver fazendo visita, você está na rota, se você não estiver na rota, aí não tem como fazer negócio, fica só na base do telefone e tal e tal, não vai rolar, meu amigo, você tem que estar lá no seu cliente, entendendo o que ele quer, aí sim você vai fazer negócio. Falou aqui, Adriano Aristides, como se apaixonar por vendas, pegou a dica? Então vamos arrebentar, porque nós estamos na metade do mês, valeu, um abraço, tchau, tchau!